Música Quem fica tão feliz Aquece meu coração Eu não vou te esquecer Você fica o que estou Somos eu e você Divididos somos nós Eu não vou te esquecer Você me conquistou O presente de Deus É você pra mim E por isso existe o amor Eu não vou te esquecer Você me conquistou Somos eu e você Divididos somos nós Eu não vou te esquecer Você me conquistou O presente de Deus É você pra mim E por isso existe o amor Música 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 Música